Lala, iala, 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 oh Lala, iala, 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 iala Tanto tempo sem te ver, tô com saudade de você Mas você não acredita, sempre fala que é mentira minha Essa sua insegurança, pra que tanta desconfiança? Eu aqui sem saber o que fazer, mas preciso te dizer Eu assumo meus erros, mas pro amor não tem preconceitos Só nasceu, e de mais ninguém, não existe outro alguém Você só precisa confiar, deixa pelo menos eu te mostrar Que só tem você, e mais ninguém Deixa, deixa eu te mostrar que meu amor é sério Deixa, deixa eu te mostrar, não há mistério Basta você sorrir, basta acreditar E só deixa eu te amar Então deixa, deixa eu te mostrar que meu amor é perfeito Vê se acredita, meu amor é um caso sério Então deixa, não me rejeita Deixa o nosso amor viver assim Vê se acredita, meu amor é um caso sério